Música Se transforma em forma de qualquer tinquedo Se transforma até em animais Eu quero aprender como se faz Tem balão de todo tipo Tem balão que é tão bonito E tem balão com flores Balões de muitas cores Balões pra decorar Minha festa inventar Balões de coração Vermelhos de paixão Balão logia A fantasia De criar formas Nunca termina Música Os balões podem ter muitas formas Viram arte quando se transformam São brinquedos flutuando no ar Me divirto e brinco até estourar Cada hora tem uma surpresa E aprendemos que é uma beleza Vou tentar fazer com meus amigos Nesse jogo vem brincar comigo Tem balão de todo tipo Tem balão que é tão bonito Tem balão que é coelhinho Com orelhas e um rabinho Tem balão que é chapéu De cowboy ou bacharel Tem balão que vira espada Pra lutar como pirata Balão logia Balão logia A fantasia De criar formas Nunca termina Os balões podem ter muitas formas Viram arte quando se transformam Balão logia A fantasia A fantasia De criar formas Nunca termina A fantasia A fantasia A fantasia do seu março